Música Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte? Os meus inimigos dirão, eu venci e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto